O próprio prefeito disse que não dá para fazer a criação da Secretaria de Segurança planejada por ele. Vamos ver o que disse o prefeito. O que nós vamos transformar essa guarda municipal, esse modelo de segurança também, provavelmente não tem a Secretaria de Segurança Municipal, porque nós estamos vivendo num momento difícil e nós não vamos colocar em risco os trabalhadores, que eu estou mandando um abraço, da Prefeitura Municipal de Terezinha. O salário desses trabalhadores é sagrado, é número um das ações administrativas do governo do doutor Tesouro. Então, está aí, não tem mais Secretaria de Segurança. E o coronel Nixon, Sávia? Exatamente, eu conversei com ele, Amadeu, perguntei se ele vai seguir, vai continuar na administração, já que quando ele aceitou comandar a guarda municipal, tinha um acordo político para que futuramente fosse criada a Secretaria Municipal de Segurança Pública. Ele me respondeu e disse que segue, né? Tem aí um printzinho da conversa. Vamos ver lá. Ari, finalmente, Ari, é a Sávia nos prints. Vamos lá. Capricha, capricha. Bom dia. Doutor Pessoa declarou que não deve mais criar a Secretaria Municipal de Segurança. Como ficará a sua presença na gestão? E aí ele respondeu, bom dia, Sávia. Estou no comando da guarda municipal. Estou focado em melhorar a guarda. Então... Aí ela parou, foi, Ari? Foi. Aí ela... Não, ela continuou. Aí não parou, não. Ela disse, então, mesmo sem a Secretaria futuramente, você continua na guarda? E aí ele respondeu, sobre a criação da Secretaria, a atribuição do prefeito. Quem decide é o doutor Pessoa, né? Não somos nós que escolhemos funções. Ele ficou muito alegre, não, né? Feliz ele não estava, né? É, eu conversei também com ele, depois que a Sávia conversou, porque eu pensei, bem, se ele vai ficar na guarda municipal, então a guarda vai ganhar novas atribuições, novos poderes, mais gente, mais orçamento, porque ele tem uma capacidade técnica com todo respeito à guarda, que é importantíssima, mas muito além de comandar só uma guarda. E aí ele me deu uma informação que eu acho que é assim, o doutor Pessoa já está dizendo, olha, Nixo, como não vai ser criado a Secretaria, mas vai ser uma super guarda. Vou dar um exemplo. Ele disse, Ari, você pode até falar isso no Jogo do Poder. A guarda municipal só funciona, e eu nem sabia disso, até 5 da tarde, até as 17 horas. A partir de agora, ela será 24 horas. Não tem mais interrupção. Vai funcionar de noite, de madrugada. Então, eu acho que a gente vai ter aí poderes ampliados, orçamento ampliado, vai ter uma super guarda, porque foi uma promessa de campanha, tem essa questão legal, mas a população esperava essa secretaria. Se tiver uma super guarda, ela pode se contentar. Agora, se continuar só o que tinha antes, vai ficar um ponto de interrogação. Eu vou lhe dar um exemplo, hoje mesmo, a guarda já atuou lá, junto com a polícia, ali naquele lugar que a gente sempre critica, porque o pessoal que vende, e alguns pequenos, não os que vendem, mas alguns que cometem alguns pequenos crimes, ali na Praça da Bandeira, que é bem frente à Prefeitura, lá. Eles vendiam celular, vendiam celular roubado, bem na frente da Prefeitura, só para semanalizar a Prefeitura. Hoje teve um arrastão lá, tiraram muita gente, incluindo a própria guarda. É um balde de água fria, para quem pensava em dobrar o doutor Pessoa, em criar alguns cargos. É uma tranquilidade para o doutor Pessoa, que aí não vai ter mais, que está recebendo esse tipo de pressão, porque já tem uma boa justificativa. Felizmente, deu tempo reconhecer essa situação antes do projeto enviar à Câmara. Acho que fica tudo tranquilo, e só vale até dezembro de 2021. Quem está sonhando aí com a Secretaria de Segurança, pode resolver no próximo ano. Agora, vamos lá aqui. Falar nisso, tem uma festa lá, hein? A Sábia acabou de me mandar, teve comemoração depois da reunião aí, Juliana. Foi antes. Foi antes? Foi, Doutor. Olha aí, ô. É aniversário do Pessoinha, secretário de Juventude, está aí do lado do pai. Temos quem mais aí? Adolfo Nunes. Fica lá, Farol. Farol identifica todos. Vai, Farol. Vamos lá. O prefeito doutor Pessoa, o vice-prefeito plenipotenciário Robert Hill, o secretário da Juventude, o secretário de Governo Adolfo Nunes, ali parece Fábio Cef, mas acho que não é, de verde na ponta. E aí o pessoal da área técnica lá da prefeitura. O procurador do município, aquele Lobão lá atrás. Aurelio Lobão? Cadê o Aurelio? Ah, tá lá o Aurelio Lobão. O secretário de Administração não está aí, não? O João Henrique? Não, a Administração. Ah, sim, o Leonardo Silva, né? Tá? Não o reconheço. Ele está ocupado com os filhos lá no gabinete. Eu acho que o João Henrique está aí, mas é porque o fotógrafo não pegou. Ele deve estar ao lado do Adolfo. Ele é o fotógrafo, não é? Mais pra cá. Ele é o fotógrafo? Ah, ele que tirou a foto, tá explicado. Não, foi o avô e o Lucas. Não, é porque falaram assim, só tem lugar na foto, só encaixa do lado do Adolfo. Aí ele falou, não, pois, eu posso bater a foto. Faço depois sozinho. O Peçoínio ganhou um presente de aniversário muito especial do pai, muito especial. O que foi? O prefeito deu pra ele uma incumbência que o empoderou no jogo de xadrez ali da prefeitura. Me explica. Caberá ao filho do prefeito, isso, secretário da juventude. Ele tem a missão de fazer um levantamento de todos os prédios e terrenos da prefeitura e também dos aluguéis que o município paga. Ele vai fazer um relatório, vai entregar para o próprio... É função da Secretaria da Juventude? Não. É por isso que eu digo que ele foi empoderado com essa missão. Era de administração. Ele foi empoderado com essa missão. Era de quem, Fred? Era de administração. Ele vai entregar o relatório na mão do doutor Pessoa, que aí, a partir desse relatório, doutor Pessoa vai poder economizar dinheiro. Ari, quem é o pleno potenciário? É o Robert ou é o Pessoinha? O Robert era pleno e potenciário, agora ele é potenciário. O pleno já migrou ali para o Pessoinha. Agora, vocês, eu vou dar um recado que é bem importante aqui, mas eu quero que vocês me digam aí, nessa mudança, já falamos da segurança que não haverá mais. O que mais muda? SDU Norte, Centro Norte, permanece mudando? É, uma vez... Calma, calma. A que não vai ser... Vai ser criada e a Defesa Civil permanece? Quem é que sai? Pensem aí, já, já. Quer começar o ano reduzindo os seus gastos? Solares Recursos Renováveis tem a solução para você. É a promoção Ano Novo, economia para o seu bolso. Sim! Estamos reduzindo todos os preços de kits fotovoltaicos da marca Ginkgo. E olha, os servidores públicos agora terão facilidade, servidores públicos do Estado do Piauí, terão facilidade para adquirir kits fotovoltaicos. É um decreto do governo do Estado que vai facilitar que os servidores tenham acesso com vantagens de parcelamento e no valor dos kits. Servidores públicos do Estado devem procurar Solares, porque a vida de vocês para adquirir os kits vai ser facilitada, mas você mesmo não sendo servidor público tem a oportunidade na Solares de adquirir e reduzir já na segunda conta de energia o valor que você paga pela luz, tá? Solares Energias Renováveis, 3218-6565-998-1404-95, nas redes sociais, arroba Solares Renováveis. Financiamento de energia solar para negativados, fale com a Solares Recursos Renováveis. Só a Solares disponibiliza financiamento para negativados através de boleto bancário em até 36 parcelas e a entrada em até 12 vezes no cartão. Consulte a loja para mais informações. Solares, rua Magalhães Filho, 2166, Sala F, Marquês de Paranaguá, Teresina Piauí. Telefone 86-3218-6565. WhatsApp 86-998-1404-95. Um abraço para a Rosângela e a equipe lá da Solares, parceira aqui do Jogo do Poder. Vamos de volta com o pleno? Então, a reforma virou reforminha, já falamos que não haverá mais a segurança. O que mais não haverá? E o que poderá ser criado? Quem sai? A divisão da SDU, centro e norte, permanece, assim como a defesa civil. Espera aí, então centro e norte divididos permanecem. Isso. Defesa civil também permanecem. Só faço um ponto e vírgula na centro e norte, porque estava tendo um duelo a respeito das atribuições. Ainda estavam querendo mudar... Qual era o alcance, né? O alcance de cada um. Acharam que a centro era, enfim, não tinha tanto poder, tanta estrutura. Descobriram que lá passam grandes projetos, um montante de recursos muito grande, e aí queriam puxar um pouquinho mais. Parece que pacificou isso, né, Efraim? Pacificou. Ficou aquela divisão que o senhor criou. Parece que o Santana e o Roncalli se entenderam. Entenderam, porque pacificou aquela... Quer dizer, na verdade, o Santana e o Marcelo Castro. A divisão que o senhor criou, a divisão que o senhor criou, é que é para... Do Rio para cá, do Rio para lá. Porque até descobriram que não tinha muita coisa, mas realmente a boa parte das verbas que vem para cá É antes, Banco Mundial, essa festa toda aí, é do Rio para cá. Olha, só para explicar essa reforma, não é só essa questão que o... Com todo respeito ao secretário municipal de governo, Adolfo Nunes, que ele falou. O doutor Pessoa percebeu que a supersecretaria sem caspe seria muito desidratada Com a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública E também com a Secretaria Municipal da Defesa Civil Porque tiraria a Defesa Civil da sem caspe, tiraria a Guarda Municipal da sem caspe Então, ele está empoderando o Coronel Nixon, inclusive nomeando mais assessores, novos assessores para ele Mas ele desistiu de criar a secretaria porque desidrataria a sem caspe Sem contar que esse empoderamento é importante para o Nixon, por quê? Surgiu um climão lá entre ele e a secretária Eliana Lago da sem caspe Porque ela determinou... Duelo? É, um duelo. Ela determinou que só ela poderia conceder entrevistas em nome da pasta E isso incluiria tanto a Defesa Civil quanto a Guarda Municipal E o Coronel Nixon falou alto lá, a Guarda Municipal é minha atribuição e eu posso falar em nome dela Então, ficou esse climão porque ela queria concentrar as falas nela como gestora de tudo E o Coronel Nixon tem concedido as entrevistas que eu acredito que essa descentralização do contato com a mídia é positiva Tanto para o cidadão que tem mais informações quanto para os próprios gestores, né, Madeu? Então, peraí, só o que não vai ser criado é a segurança? O que mais que sobe no telhado? Sobe no telhado a secretaria... A Defesa Civil também subiu no telhado, né? Porque desidrataria a sem caspe Então, você acha que não vai ter a Secretaria de Defesa Civil? A ideia é que seja feita troca, Madeu, porque a questão é não criar cargos que gerem mais despesas para a administração pública E é aquilo que o Efren acabou de falar A secretaria de parceria pública pode virar uma coordenadoria Aí, no caso, a Secretaria de Defesa Civil poderia ser criada Aí sim, cria uma briga feia É porque o doutor Julio... Porque aí tem as questões políticas, né? Esclarecimento do doutor Pessoa O VAR, pronto Vocês sabem, diga lá A Secretaria de Segurança não vai ser criada nesse momento Será criada a Secretaria de Defesa Civil Está aí Então ele está confirmando E a STU Centro-Norte, doutor Pessoa Que sim a Defesa Civil permanece Está pacificado também, né? E está dizendo que em outro momento da gestão Pode sim ser criada a Secretaria de Segurança Não agora O prazo legal é a partir do ano que vem Pela norma da lei complementar Certo, então olha só Ele mantém que sim a Defesa Civil vai ser criada A Segurança não É isso E a STU Centro-Norte, doutor Pessoa Eu soube que está pacificado A Sábia tem essa informação que ela trouxe aqui Que havia um duelo lá de espaços entre a ex-deputada Ana Paula e o Rancalinho Mas eu soube que está tudo ok agora Houve um acerto e que ela vai ser dividida de fato Estão confirmando você e o EFRE com a mesma informação Agora o que tem aí de problema é que é o Júlio Rodrigues que ocupa a Secretaria de Concessões e Parcerias E ele é muito ligado ao secretário de Planejamento, o doutor João Henrique Mas sobre essa secretaria, desde o primeiro momento Eu conversei com pessoas da administração do doutor Pessoa Sempre foi colocado que ela seria extinta Que achavam que ela poderia ser absorvida por um outro órgão E aí a quantidade de cargos diminuiria e os custos para a prefeitura diminuiriam Não é que a função deixaria de existir, só não seria mais secretaria E politicamente ninguém quis, né? Muito bem Agora o Ari está trazendo um duelo aí Sobre a história dos comissionados, né? Estagiários da Secretaria Municipal de Educação da SEMEC Ah, são estagiários então, comissionados Isso, desde segunda-feira que eles mandam mensagens aqui para o programa Não receberam dezembro Isso, exato E aí, hoje o secretário Robert se manifestou, secretário de Finanças Sobre essa questão na Secretaria da Educação, estes pagamentos Inclusive anunciou que vai ingressar na... Do MP Ministério Público Ministério Público, é isso? Acionar o Ministério Público Acionar o Ministério Público, vamos ver No ano de 2020, os professores em março entraram em greve Era o ano eleitoral E o prefeito Firmino contratou 1.900 estagiários Contratou sem nenhum teste seletivo Esses estagiários passaram a substituir os professores de forma ilegal Porque a Lei de Diretriz da Educação não permite que estagiários dê aula no lugar de professores No dia 31 de dezembro, faltando poucas horas para entregar o cargo de prefeito Ele liquidou 27 milhões em dívida Mas não pagou os estagiários Os estagiários estão aí reclamando Alguns de forma muito educada, de forma muito justa E outros de forma muito agressiva Estamos encaminhando todo este problema para o Ministério Público Para que apure como esses estagiários foram contratados Por que estagiários deram aula no lugar de professor E por que o ano letivo terminou assim Estagiários dando aula e professores em greve Ontem nós falamos aqui que a oposição estava calada Quem se manifestou foi um líder comunitário, o Fael Dias, tudo Mas o Ari tem a informação de que um ex-gestor manifestou-se sobre a fala do Robert Ari Pois é, o ex-secretário municipal de governo, jornalista e advogado Fernando Sá Diz o seguinte Em relação ao pagamento dos estagiários da SEMEC A verdade é esta Em dezembro, a Prefeitura pagou o mês de novembro E sempre, sempre Obrigada